E aí, Dadazinho, que soube aí que teve um suel e se mandou pra cá correndo, foi isso? É, na verdade, ter mudou a ondulação de leste, aí, como a gente já teve uma larga experiência, que é a ondulação de leste, que é incrível, aí deu uma escapadinha lá do treinamento, vim pra cá, vim pra semana, ficar mais ou menos uns 5 dias, vou voltar, que eu tenho que pegar umas prancha grande, aí volto depois pra cá de novo, por causa do Petrobras, depois do feriado. Pô, legal. Aí já é bom, porque já vou ficar treinando, já me acostumando também, com as ondas, um pouco mais, não tô um tempo sem vir aqui, já tô um mês, dois, mês e meio. Já faz diferença, né? Porra, se faz. E você tá morando lá em Ubatuba, é isso? É, tô morando lá, mas tô me mudando, tô vindo morar aqui em Saquarema. Pô, que legal, então vou me dar bem, com certeza. Nós vamos conseguir trabalhar, né? Tá bom, meu amor, muito obrigada, viu? Ah, pra você também.